Mas para todos os vídeos Considerando que ele não é obrigado a saber tudo Senhor presidente, o acordo não existe Querendo, pode mandar qualquer pessoa Vou lhe entregar Para saber qual é ladrão O senhor Gustavo Mavi Dito pelo Tribunal Administrativo da República de Moçambique Continua a ser os direitos dele A lei prevê São questões morais mesmo Como cidadão É uma comissão de ética E eu estou sendo acusado De defraudar o Estado moçambicano E eu vou assumir uma responsabilidade nacional De levar Toda a sociedade moçambicana A ter ética, a ter respeito Vamos partir do princípio Da definição Da própria ética E eu te pergunto Eu questiono os moçambicanos Ao Fone, aos deputados da Ferlima Qual é a moral que o Gustavo Mavi Depois de ser condenado No roubo do Estado moçambicano Qual é Quem vai sentar Ouvir Imagine que eu defraudei o Estado E eu tenho que ser dado uma palestra Para o Gustavo Mavi A querer que eu Tenha respeito Pela coisa pública Pelo bem Pela coisa do Estado Está já Está já Compreendendo uma situação dessa Eu acredito que A Ferlima tem vários quadros Que tem ficha limpa Acredito eu Não havia necessidade Na minha opinião Dispor um Gustavo Mavi Aquela tamanha vergonha Sim